Você sabia que no para-choque da Soroque existem sensores para auxiliar você na hora de estacionar? Durante a marcha a ré, a detecção é indicada por uma sequência de bips que aumentam a repetição com a aproximação de algum obstáculo, sendo contínuo quando seu carro estiver a cerca de 40 cm de distância do obstáculo. Para que a função seja acionada ou desativada, basta você pressionar este botão logo aqui embaixo do multimídia. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual do proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Até a próxima!